Para esta ideia, eu vou utilizar duas garrafas PET. Com a ajuda de um estilete e tesoura, eu vou remover essa parte superior, que é o que vamos utilizar. Acerto bem e corto essa parte do gargalo também. No passo seguinte, utilizando o feltro e a cola de silicone da Tecbond, eu vou fechar essa parte superior. Faço isso nas duas PET. E agora, com a cola quente da Tecbond, eu vou utilizar essa tampinha aí, mas cortando o excesso, eu vou grudar em uma das partes do PET, para ser o fundo do ovo de Páscoa. Agora, eu coloco bombons dentro do PET, faço a união, apenas com pressão mesmo, sem cola. Coloco dentro da sacolinha e utilizo o laço fácil, que é um laço que já vem pronto para terminar a decoração. Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve, tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Tchau, tchau! Tchau, tchau!